Olá galera, pessoal do canal Dicas e Pescas, hoje vou trazer mais uma dica para você, você está sabendo comprar o seu jig head corretamente para o seu tipo de camarão? Então vamos ver essa dica aí. Bom galera, no mercado tem vários tipos de tamanhos de jig head, tá? E eu estou vendo muita gente perder peixe, ou até mesmo está escando errado, porque está comprando jig head que não serve para aquele camarão, tá? O tamanho do camarão é importante na hora da pescaria, tanto o pequeno, como o médio, como os grandes. E para eles também já foram peixes de jig head com ashs, deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, como essa daqui ó, uma 5 barra 0, 6 barra 0, com 15 gramas, aí você pode colocar 15 gramas com 1 barra 0, tá? Então, todos os pesos tem para cada tipo de anzol, tanto de 1 barra 0, até 7, 8 barra 0, tranquilo. O que acontece? Quando você vai escar seu camarão, vou pegar aqui um para vocês verem aqui, teste. Estou pegando um aqui de 8 centímetros, tá? Esse aqui da Mineiro Fiche. E aí, eu tenho, eu quero colocar, é, 5 gramas, só que o meu jig head que eu estou aqui ó, é esse aqui ó, é um 2 barra 0. O que acontece? Ele não vai chegar onde eu quero. A medida do camarão, gente, quando vocês forem iscar o seu camarão, ele tem que chegar até a metade do seu camarão, tá vendo? Para te dar mobilidade no rabo, ok? E aí você pode pegar mais peixe, você pode turbinar. Se quiser colocar um suporte ru, que eu já mostrei antes no vídeo, vai ficar mais longe, mas o anzol principal, o jig head, ele tem que chegar na metade do camarão, não pode ficar antes e não pode ficar muito depois, porque aí perde a mobilidade, ok? É, deixa eu riscar um aqui ó, por exemplo, esse de 8 centímetros, eu posso olhar pela cartela, eu posso comprar tranquilamente, eu estou com um de 15 aqui, que eu não cheguei a colocar ainda, mas exatamente é ele que eu quero, tá aqui ó. O anzol aqui vai ser o 5 barra 0, tirado encartelado aqui. Onde que eu vou ver isso aqui? Eu conto aqui, a cabeça do camarão, um gomo, dois gomos, até no máximo o risco, terceiro risco do camarão seria o ideal para você estar iscando o seu camarão. O escamento eu já mostrei para vocês, eu coloco aqui ó, o camarão com a boca dele já apontada aqui, eu já estou vendo que ele vai ser lá no terceiro gomo. Então ele está correto, está correto. Se eu colocar, por exemplo, deixa eu abrir aqui um, eu tenho aqui solto. Um menor, por exemplo, esse aqui ó, dá nem para ver direito aí no vídeo, né? Mas ó, olha onde ele vai pegar, se eu for colocar ele aqui ó, ele vai chegar no máximo um pouquinho depois da cabeça. E eu não vou ter produtividade nenhuma com esse tipo de gig head. eu posso encontrar um peso desse aqui de 5 gramas com 6 barra 0 que eu preciso, ok? Aí é só fazer o escamento aqui ó, com o cor reto, sempre reto. O anzol também gente, tem que ser de boa qualidade, tá? Eu indico aí a Mineiro Fishing que está fazendo um ótimo trabalho aí, tanto com os camarões como também com Júli Redes, tá? Olha aí, risquei da metade do meu camarão, meu camarão ficou perfeito. Esse é o trabalho, o camarão tem mobilidade, tá? Com o peso ideal que eu quero, ok? E é isso aí. Fica essa dica para você, meu amigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, tá? Siga a gente no Instagram, Twitter e deixa aquele like aí, tá? Um abraço galera, até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho